Fala galera, tudo bem? Rafael do Echidaclick. Uma dúvida que caiu aí, que eu achei interessante, pode ser dúvida de mais pessoas, tá? Utilizar caracteres coringa para fazer um replace no valor que você precisa, numa tabela de Apply Map. Como é que você faz isso, tá? Hoje, na tabela de Apply Map, você não consegue utilizar os caracteres coringa de forma convencional, né? Se você quiser pedaços do texto, como é que você faz para trabalhar isso? Bom, eu vou pegar aqui uma fonte de dados que a gente usa sempre, né? Aquela de agrupamento e tal. Vou pegar os vendedores dessa vez. Cesarito, retomando o vídeo. Pessoal, o Cesarito ele trabalha com a parte de consultorias de empresa, tá? Aqui da Echidaclick. Então, se vocês precisarem, chamem ele aí no Telegram para consultorias, horas de consultorias, tá bom? Bom, seguindo aqui o vídeo, vamos trabalhar com vendedores, tá? A gente tem aqui o ID dos vendedores. Na verdade, eu vou trazer só um nome, porque o que me interessa é fazer o replace, tá? Então, eu tenho aqui os nomes dos vendedores, os meus friends, né? Rachel, Ross, Mônica, Chandler, e são seis friends, tá bom? Eu vou apagar esse script aqui e vou trazer o load distinct com meus vendedores. Load distinct, vendedores. O que acontece? Há duas formas de você trabalhar com caracteres que precisam ser substituídos de forma especial, tá? No caso, por exemplo, eu tenho aqui o nome dos meus vendedores, certo? E eu vou dar um load inline com alguns caracteres que eu quero que seja substituído por uma palavra X, se essa palavra existir em qualquer lugar do texto, tá? Em qualquer momento do texto, se essa palavra existir, eu vou querer que ela seja substituída. Então, por exemplo, eu tenho... vou colocar a Mônica. Eu tenho a Mônica e se essa palavra aqui... deixa eu colocar a vírgula B... se essa palavra aqui ela aparecer em qualquer lugar do texto, eu vou substituir a Mônica por País X, tá bom? Então, vai ser País X. O que que eu tenho que fazer? Aqui eu vou colocar a tabela, né, de substituição, então, vou chamar ela de troca e vou dar o meu mapa. Beleza. Esse texto, Mônica, ele vai substituir qualquer valor que eu tenha aqui dentro desse. Se eu colocar o apply, ele não vai pegar porque não vai bater exatamente, tá? Então, em vez de utilizar o apply map, né, em vez de utilizar o apply map de forma convencional, a gente vai estar utilizando o map substring pra fazer a substituição de texto. Da mesma forma que a gente usa pra fazer substituição de acento, tá? A gente vai estar fazendo aqui a substituição de texto. Então, no map substring, o que que a gente vai fazer aqui? O map substring mapa nome, né, que seria o troca e a variável que a gente vai buscar e substituir. Ok? Nome e nome. Beleza. A Mônica, ela vai virar o pai X. Vamos por partes aqui. A Mônica, ela vai virar o pai X. Então, vou trazer aqui a minha dimensão de nome. Ó, Mônica virou o pai X. Porém, eu não quero o resto do texto, né? Eu fiz a minha substituição exatamente pra que se tivesse algum coringa com essa observação, eu pegar somente essa parte do texto. Então, o que que eu vou ter que fazer? Eu vou trazer aqui no pai X uns caracteres especiais pra mim pegar através do text between. Através do text between, a gente consegue fechar o texto em determinado caractere. Então, eu vou colocar aqui till e pipe. Till e pipe. Então, o que tá dentro de till e pipe, ele vai fechar o caractere pra mim e trazer essa substituição. Então, eu vou dar aqui, ó, text between. Aí a gente coloca o texto e o delimitador. Então, o texto que eu vou colocar vai ser o que vai vir do map substring. O delimitador 1 vai ser o till e o delimitador 2 vai ser o pipe. Vai ser o pipe, tá bom? E eu sempre vou querer trazer o primeiro, né? Pra não ter risco de quebrar os textos em si. Então, vou carregar os dados. Legal. Agora, provavelmente, a gente vai ter o país X. Temos aqui o país X que foi a função que trouxe o text between. Agora, a gente pode fazer um teste pra... Caso o text between não traga nada, então, me traga a palavra nome normal, né? Que seria o... Como se fosse o C erro do apply map, né? Que seria o default... O valor padrão default, tá? Vou colocar aqui. Se o text between aqui... Na verdade, se é nulo, né? Se é nulo... Text between... Se ele é nulo... Então, me traga o nome convencional. Se não, me traga o text between, tá bom? Então, vou colocar aqui o if. Tô aqui com a função do meu teste. Dá uma vírgula aqui. O resultado, né? Do... Do... Se ele for nulo. E aqui o resultado, se ele não for nulo. Tá bom? E aqui eu vou fechar o meu if. Esse aqui vai ser o meu as nome. Vou trazer ele aqui. Carregar os dados. Fechar. Agora, a nossa procura por caracteres de qualquer referência de dados já tem a substituição completa, tá? Temos aqui o nome de todos e temos aqui o país X. Tá bom? Então, aqui o país X já ficou fechado para a gente trazer esse tipo de nome. Outra opção que você tem, caso você queira utilizar os caracteres coringa, você pode trazer por WildMatch, tá? Aí o WildMatch, ele vai ser uma referência a informações de procura que você queira fazer. Então, por exemplo, vou estar utilizando o Mônica novamente. Dentro do nome. Então, deixa eu apagar aqui a fórmula. E vou trazer aqui dentro do nome. Vou colocar aqui WildMatch. Nome. Aí, se tiver WildMatch nome, informação Mônica, a Mônica no começo, né? A Mônica no começo, ele vai me trazer o número 1. Se tiver outra informação, por exemplo, sei lá, a letra A, a letra A em algum lugar. Se tiver, todos têm a letra A, não tenho certeza. Ele vai me trazer o número 2, tá? Do contrário, ele pode me trazer o nome, o nome mesmo. Então, o que a gente pode colocar aqui? If WildMatch. Mais uma vez. Se o WildMatch for igual a zero, então, ele vai me trazer o nome, certo? Então, ele vai me trazer o nome. Se não, ele vai me trazer o WildMatch mesmo. Ele vai me trazer o resultado do WildMatch. Então, vou dar mais um Enter aqui. E ele vai me trazer o resultado do WildMatch. O resultado do WildMatch é um número. Então, a gente tem aqui, ó. Se Mônica, aí eu tenho que fazer a minha lista de relacionamento, tá? Essa lista aqui, esse padrão de texto aqui, você pode criar com concatenate de uma lista padrão que você tem aí. Pode trazer do seu arquivo Excel. No caso aqui, eu estou escrevendo na mão. Mas, o importante é você ter a ordem de resultado correta. Que nem, palavras que começam com Mônica, vai trazer o WildMatch 1, né? Vai trazer o resultado 1. E depois que ele fizer essa análise, se tiver qualquer outra palavra com a letra A, vai me trazer o resultado 2, tá bom? Então, o meu troca aqui, ele vai funcionar da seguinte forma. Eu vou procurar pelo 1. No 1, vai ter o meu país X. No 2, eu vou ter o meu país Y. Olha, o país E. Vou ter o meu país E, tá bom? O que eu tenho que fazer agora? Eu vou ter que colocar essa função dentro do ApplyMap. Agora sim, eu posso estar utilizando o ApplyMap, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. ApplyMap. Aí, eu posso colocar aqui como texto, minha troca. Vírgula. E essa vírgula, ela vai representar aqui o if. Vou trazer o if aqui pra cima. E vou estar fechando aqui o meu ApplyMap. Tá bom? Fechando o meu ApplyMap, eu já tenho o meu resultado de troca. Vamos dar uma olhada. Vamos conferir aqui o resultado. Então, se D1, né? Se começar com Mônica, vai ser país X. Se tiver a letra A no nome, ele vai substituir por Z. Tá? Então, vamos dar uma olhada nisso. Ok. País E. Ó. País Z. Todo mundo foi substituído por país E. No ApplyMap. A Mônica, que começou com Mônica, virou país X. Tá bom? E o Ross, ele não tem a letra A e nem começa com a Mônica. Então, continua com o nome convencional de Ross. Tá certo? Bom, pessoal. Essa foi a dica do dia aí. Espero que tenham gostado. Desejo a todos vocês muito sucesso. Até o próximo vídeo. Valeu!